É difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não tem que faltar E você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim